Suingando, requebrando, Carla Pérez andou Todo mundo na Bahia se ligando Surgiu a nova onda, Carla Pérez andou Suingando, requebrando, Carla Pérez andou E veja só como é que é O remelexo do baiano Só não aprende quem não quer E vamos na palma da mão Com o rebolado da Bahia Pra cantar esse refrão E veja só como é que é O remelexo do baiano Só não aprende quem não quer E vamos na palma da mão Com o rebolado da Bahia Pra cantar esse refrão Vem minha loirinha Doirinha Mostre pro Brasil O swing da Bahia Ensine pra gente O que você faz De um jeitinho diferente E a gente vai atrás Suingando, requebrando, Carla Pérez andou 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 Vem minha loirinha donada Mostra pro Brasil Que é Carla Pérez andou E você sabe Que é Carla Pérez andou É a melhor maneira De dançar pagode Do mundo Já dançou o tchan Já mexeu o pescocinho Subir de rua Que é sucesso no Brasil Todo mundo na Bahia Se ligando Surgiu a nova onda Carla Pérez andou Suingando, requebrando, 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 Carla Pérez andou E veja só como é que é O remelexo do baiano Só não aprende quem não quer E vamos na palma da mão Com o rebolado da Bahia Pra cantar esse refrão E veja só como é que é O remelexo do baiano Só não aprende quem não quer E vamos na palma da mão Com o rebolado da Bahia Pra cantar esse refrão Vem me aloiar Não se arrepia Mostre pro Brasil Swing da Bahia Ensine pra gente O que você faz De um jeitinho diferente Que a gente vai atrás Suingando, requebrando, Carla Pérez andou Suingando, requebrando, Carla Pérez andou Suingando, requebrando, Carla Pérez andou Agora eu quero ouvir você, Carla Pérez andou Suingando, requebrando, 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 Carla Pérez andou Obrigado.